Então, aqui mais um trabalho que estamos desempenhando aqui na oficina. O celuloide da Cordeon foi trocado aqui na oficina. Foi feita aí a parte de celuloide, de folha, com percalina nova aí. A gente fez um trabalho no teclado e hoje eu vou estar revisando aqui, colocando um pedaço de celuloide aqui e mais um preenchimento aqui e aqui no canto que faltou um pouco de celuloide. Esse aqui é todo esquina doente de coelho, com dois timbres apenas, o sistema do teclado ainda com madeira, com presilha, aquela com o teclado preso com pino. Então, o modo de construção mais antigo aí, adotado aí por algumas empresas, a Cordeon tem várias empresas que usam esse recurso de colocar o pino ali. aqui, tá? Nós estamos aí, hoje vamos lidar com a revisão aí e vamos preencher um pouco de celuloide aqui. Esse é o acordeon Toda Skinny, com 80 abaixo, os dentes de coelho, timbres bonitaços, né? Um acordeon aí que não é tão grande também, é bom, não é muito pesado, acordeon bom pra fazer a iniciação aí, um instrumento, né, e tradicional, né, Toda Skinny é a empresa tradicional aí dos acordeões, então aqui é um pouquinho do celuloide que nós colocamos aqui nesse acordeon fone aí, né, um trabalho aí que levou bastante tempo, quer dizer aí também é um trabalho complexo de se realizar aí a troca desse celuloide, precisa desmontar todo o instrumento, né, desmontar todo o instrumento aí, retirar todas as peças, as partes, isolar o que não vai, né, lixamento, né, então tem que tirar tudo, desmontar e fica praticamente só a carcaça, e em seguida colocação da celuloide, né, tem todo um processo aí, meio, complexo também, e não é brincadeira lidar com celuloide, né, só que o cliente teve preferência por colocar os pinos, né, cabeça dupla, ao invés do parafuso, que a Toda Skinny de fábrica vem com kits e parafusos aí, né, mas aqui foi optado por, pela questão de não arranhar um celuloide aí, né, um celuloide zerado aí, novinho em folha, né, na hora que tira, vai precisar acessar a gaita dentro, muito mais prático aí, então o cliente optou por colocar esse pino aí, tá, então é questão de gosto aí, questão de praticidade também, e agora nós vamos estar aqui, realizando esse trabalho aqui de... de revisão aqui na parte da celuloide, certo, aqui, ou na oficina, a JZ Music Home, Rio Grande do Sul, Ijuí, a gente faz trabalhos aí pra todo o Brasil aí, se você tiver acordeão que queira restaurar, né, que queira produzir um folhe, ou restaurar um folhe, né, que queira fazer afinação, né, regulagem ainda, sapatilhamento, troca aí de... de juntas aí, tudo que precisar a gente realiza aí, em acordeão, certo, um grande abraço pra vocês, e acompanhe o nosso trabalho aqui da oficina JZ Music Home, Escola de Música e Lutieria, valeu! E aí E aí E aí E aí